Janeiro registrou queda de 70% no desmatamento da Amazônia e teve o menor índice para o mês dos últimos quatro anos. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o Ministério da Defesa, a Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento na Amazônia, aplicou mais de 3 bilhões de reais em multas em nove meses de trabalho.